E agora nós vamos invocar os Exus o que socorro Olá pessoal aqui é o Aurion você é ou conhece alguém que seja um espiritualista medrontado sabe o que que é isso são aquelas pessoas que ficam assustadas por qualquer coisa por qualquer fenômeno qualquer informação espiritual elas já ficam apavoradas com medo de tudo tem gente que tem medo de fantasma tem gente que tem medo de espírito tem gente que tem medo de magia de energias tem gente tem medo de tudo acredite não importa o quão simples seja algo o quão tranquilo aquilo seja tem sempre alguém que tem medo daquilo acha que é algo obscuro acha que é algo sombrio algo do mal né e incrível é incrível e se você é esse tipo de pessoa fique tranquilo não precisa ficar com raiva do meu vídeo fica tranquilo porque a maior parte das pessoas em algum nível tem medo de alguma coisa espiritual né e enfim é tem pessoas que tem medo até de uma vela acesa vem uma vela acesa de ai meu deus do céu vai atrair espírito né enfim é um problema no natal né enfim ali a mesa velas acesas né a pessoa vê aquela vela vermelha acesa na mesa já pensa logo que é magia negra né pronto ai meu deus do céu aquilo ali deve ter deve ter algum pacto deve ter alguma coisa ruim deve ter alguma coisa brava né deve ser alguma demanda né tem gente que tenha medo até de incenso né olha ali aquele cara ali com incenso aceso hum deve ser macumbeiro tenho certeza enfim as coisas mais absurdas possíveis as pessoas tem algum tipo de de receio e qual a origem disso porque que algumas pessoas lidam tão bem com tudo relacionado à espiritualidade né e outras tem pavor tem superstição tem algum tipo de receio que congela elas deixam elas apavoradas enfim a maior parte dos medos que as pessoas carregam vem de falta de conhecimento falta de informação né se você conhece conhece é um pouco mais da espiritualidade uma forma mais profunda se você entende as coisas você percebe né que enfim as coisas tem algum tipo de sentido você passa a entender as diferentes linhas espirituais como cada uma delas trabalha por que que elas trabalham por que que acontece as coisas dessa forma e você passa a entender qual o fundamento das coisas né qual por que que as coisas estão daquele jeito é por que que não na linha cardecista eles sentam numa mesa branca por que que não banda eles fazem ponto riscado no chão por que que determinados grupos gostam apenas de fazer meditações por que que outros gostam de tratamento energético por que outros gostam de fazer oração enfim cada um tem seu jeito e tá tudo bem mas quando você entende com a essência ali por trás com o propósito com o fundamento você passa a ter clareza sobre aquele processo tudo e aí com isso você remove o que as crenças que você tem crenças que às vezes surgem de boatos né de pessoas que não conhecem então conclusões precipitadas né tem gente que tem medo de alienígena também de extraterrestre que vai sequestrar vai levar embora para fora do planeta eu já vi todo quanto é tipo de crenças que as pessoas têm relacionadas à espiritualidade sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de desmistificar alguma delas mas o importante é perceber que você aí você pode ter qualquer tipo de afinidade espiritual qualquer tipo de trabalho qualquer tipo de linha espiritual e com as atividades que você está envolvido é claro que você vai ter um conhecimento muito maior com as outras atividades que você não tem é interação na verdade mas mesmo assim quando você passa a conhecer pessoas de outras linhas espirituais a conversar com elas a perguntar é buscar entender as coisas você passa a limpar as crenças que você carrega na sua mente você passa a entender o propósito das coisas mesmo que você não participe daquelas atividades mesmo que você tenha afinidade com outros tipos de trabalho tá ok então eu acho que o que diferencia das pessoas que são amedrontadas é isso é a falta de conhecimento que elas têm sobre o fundamento das coisas mesmo que elas não sejam praticantes elas podem buscar entender porque que determinadas pessoas determinados grupos têm a sua atividade espiritual feita de uma maneira específica assim você compreende qual o propósito e passa a não ficar assustado com tudo né você vai entender porque as pessoas são daquele jeito porque que elas trabalham ali daquela maneira e tá tudo bem você vai continuar seguindo a sua linha espiritual as suas crenças coisas que você acredita mas é muito importante quando a gente tem conhecimento e esse conhecimento só vem quando a gente passa a interagir com pessoas diferentes aprender com elas isso é algo extremamente positivo agora é de uma forma curiosa né as pessoas tendem a se isolar dentro das suas linhas espirituais dentro das suas religiões e esquecer tudo que existe do lado de fora ela fica focada ali apenas naquela verdade parcial e ela não quer saber de nada as vezes tem até medo disso também tem medo de descobrir outras coisas né enfim vai entender né mas isso acontece também e quando ela tá focada ali apenas naquele mundo ali pequeno e limitado ela deixa de compreender uma série de coisas deixa de aprender uma série de coisas né enfim esse é o que acontece quando as pessoas estão ali isoladas em crenças ali com pessoas que pensam da mesma forma agem da mesma forma enfim essa interação hoje mais espiritualista mais universalista é algo que traz enfim um bem muito grande porque você passa a compreender outras coisas você passa a respeitar as outras pessoas enfim ter uma clareza mental uma clareza mental maior uma compreensão é uma perspectiva mais ampla eu conheço coisas de diferentes linhas espirituais que eu não tenho o menor contato mas eu sei como funciona eu sei como é que as pessoas atuam ali eu sei né que tipo de as práticas as pessoas fazem enfim isso é compreender isso é ter clareza né isso facilita que eu converso com essas pessoas que eu entenda elas que eu possa lidar com elas e dar sugestões enfim isso é saber compreender o outro respeitar e tá tudo bem eu acho que nós temos um ganho muito grande né com o crescimento da espiritualidade espiritualidade de uma forma ampla de uma forma aberta livre porque isso permite com que nós possamos interagir com diferentes linhas com diferentes conhecimentos enfim cada pessoa vai ter ali um contato maior com uma série de possibilidades que de acordo com as afinidades de cada pessoa de acordo com a sua herança cógica digamos assim né seus antepassados sua ancestralidade ela vai acabar tendo mais afinidade com alguns trabalhos do que com outros o que é normal né mas compreender profundamente é um ganho que todos nós temos enfim se você é conhece ou se você tem medo de alguma coisa assim escreve aqui comenta que eu quero saber isso também quem sabe depois eu gravo vídeos explicando um pouco mais sobre isso tá bom espero que você tenha gostado e a gente se esbarra aí pelo cosmos tchau tchau